da minha vida. Eu sou o senhor dos acontecimentos da minha vida. Eu posso, eu quero, eu sou. Abra os olhos pra essa realidade, Jonas. Eu posso tudo, eu quero mais, eu crio os acontecimentos. Eu sou o Jonas Marra. O mundo se molda à minha vontade. Yeah! Tá no ponto, man. Que a força esteja com você, irmão. Tchau, tchau.